Música Queridos amigos, irmãos, cumprimento a todos neste minuto de reflexão com a paz do Senhor. Desejando que a sua pessoa seja plena na vida moral e espiritual. E na certeza que a nossa jornada nesta terra, ela tem o amparo, a proteção celestial. E para isto, eu convido, senhores, senhoras, vocês jovens, amigos, irmãos da igreja apostólica, vou ser simpatizante da mensagem apostólica, a meditar o quanto a graça de Deus, ela é fundamental para a nossa felicidade, para a nossa vitória. Por isso, digo aos senhores que o novo dia precisa ser, logo de imediato, na oração. A primeira coisa que nós precisamos fazer. E a oração nos concede a comunicação com o reino dos céus. E através da súplica, do pedido para estes santos gloriosos, para Deus, nos concede a proteção para a nossa jornada. E muitas vezes o inimigo, ele trabalha incansavelmente para impedir a nossa felicidade, para impedir que nós possamos ser vitorioso, vencedor neste dia. Mas o convite que eu lhes faço é, tenha fé, busque no poder da santa avó Rosa, no poder do profeta santo irmão Almo, santo estes, que representa a autoridade de Deus, de Jesus, do Espírito Santo nos dias atuais. E eu digo ao senhor, a senhora, você jovem, é possível ter um dia de paz, é possível ser pleno, vitorioso na sua caminhada. Por isso, creia e deixe a sua vida ser conduzida por este santo. Como o senhor, como a senhora, como você jovem, poderá permitir que eles possam conduzir a sua vida, tendo a confiança na autoridade deste santo. Experimente, permita, abra o teu coração, encha de fé e eu tenho a certeza que o senhor, a senhora, será feliz, bem-aventurada com a proteção e o amparo destes santos. Não somente no dia de hoje, mas em todos os dias da sua vida. Amém. Amém. Amém.